Vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora como está aqui dentro. Vira as costas. 3... 2... 1... Vamos abrir isso aqui. Porque temos um PC para desmontar e montar lá no quarto game. Eu estou ansioso. Eu estou feliz. Bom, eu acho que vai ser umas três viagens, né? Olhando aqui, porque tem o PC, porque eu vou ter que ter cuidado. Tem que levar a CPU, tem que levar a CPU, tem que ter cuidado. Tem a mesa, né? Que eu vou ver como é que ela vai caber lá no carro. Ela caber, né? Eu acho que ela coube. Na vez que eu trouxe para cá, ela coube. Vai caber. E aí tem a cadeira game também. Tem que tirar, tem que fazer todo esse processo. Tirar cabo, tirar tudo e com cuidado. Porque a vez passada, né? Eu já falei para vocês. Não deu muito bom, não. Pronto. Quase porro do coração. Pronto, gente. Tirei o que tem que tirar, né? Está aqui. Olha a poeira que estava aqui, né? É só bagunça. Nunca mais eu tenha feito a limpeza. Olha. Olha o grude que está aqui, velho. Então, enfim. Isso aqui vai para uma segunda viagem, né? Eu acho. Eu acho que ele não limpa, tá? Porque eu não tenho tempo, tá? Eu não tenho tempo. Bom, está aqui. Agora vamos colocar lá no carro. Meu Deus do céu, gente. Gente, pelo amor de Deus. Vocês têm que ver como é que está aqui o carro. Não dá nem para mim entrar direito. A gente tem que se espremer todinho aqui. Porque, velho, vocês vão ver. Olha como é que eu tenho que fazer aqui, ó. Olha o Eli aí como é que fica. Tá apertadão, velho. As coisas tudo aqui atrás. Ele fica afastar o banco todo para frente para poder caber ali porque não estava cabendo, velho. E aí a gente, tipo assim, onde é que está meu joelho aqui? Está batendo aqui, velho. Dá para pilotar. Cuidado, mano. Aqui é um bebezinho que tem que cuidar que nem criança. É, realmente. É, bota para dormir porque eu morro de medo, velho. Depois daquele dia eu fiquei traumatizado. Você vai acordar agora só na casa do jeito, tá bom? Vai dormir aí. É, só instaladinho. Ele vai acordar e vai se deparar com um quarto gay. Hum, meu novo cenário. Vem embora, irmão. Cuidado. Com o bebê. Com o bebê. Vem daqui. Pronto. Ô, Paulo. Paulinho. Paulinho. Olha o que foi que eu trouxe. Que diabo é isso? Adivinha. É um pano, pô. Está ligado para dormir. Olha aí. Olha o pano, olha. Olha o pano, olha. Olha o pano, olha. Olha o pano, olha. Olha o pano, olha o pano. Olha o pano, olha o pano. Olha o pano, olha. Eita pedeira, gente. Chegou, senhor. Ele iria para onde? Ele iria para onde? É. Para cima. calma calma cuidado tem muita coisa ali ainda ela chega aqui ó com dado pelo amor de deus meu neném minha vida eu tô com parte de vida pois fica aí cuidando fica aí para ele não cair tá eu não vai quebrar e sei que nem que o seu celular pelo amor de deus eu tô gravando vídeo e vamos aqui o carro da cena tá sem o carro o carro tava descendo e 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 Eee water, 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 water Começa o formato Lembrando que não vai ficar aqui Tem uma mesa que eu vou mandar fazer Ela é bem maior Ela é bem maior Ela é dali Até mais ou menos aqui E ela é mais alta também Mas enquanto isso Vai quebrar um galho Dá aqui muito feliz né agora eu tenho que providenciar a cortina porque aí vai ter a cortina aqui quando eu quiser gravar não vai ficar escuro desse jeito aqui ó porque aqui fica contra-luz não deu para poder passar nesse corredor porque as rodas é grande eu também não sei é como né se eu pegar na orelha dela não sai mais não é melhor colocar uma escada não ae vai pegar na orelha dela com relação sai é cuidar Eita Eita É pesado Pronto Agora na terra Mais ou menos, falta a porta, falta a cortina Falta a prateleira Falta umas coisinhas mais Ou de menos Bom, vamos ver a iluminação Vamos partir para a noite agora Uma transição que nem a vez passada Eu não mostrei a iluminação da casa Se você não assistiu, eu vou deixar o link E vamos lá pra vocês verem como ficou Lá na parte de baixo, beleza? Então agora vamos partir para a noite em 3 2 1 Partir para a noite Cheguei ali Ficou feio Foi? Vem subir Silêncio porque a Maia está dormindo lá embaixo Bom, deixa eu mostrar para vocês Antes de subir lá para cima e mostrar A iluminação Aqui já tem essa Que foi a que eu falei do corredor Que é para poder clarear as escadas Ele é esse bichinho aqui E esse aqui fica assim Porém eu tirei para poder ficar mais claro É melhor Vem, vem, vem A primeira luz Mas olha como está Eu não vou ligar as luz ainda lá de dentro Mas olha só como está aqui dentro Sem a luz Tá ligado? Eu vou começar muito E aí? Só assim né? De entrada Não, calma aí Olha só família Que lugar bonito Quem vê assim já está sensacional Olha a janela que está lá Enfim E aí? Tá bonito Tá massa? Só o espelho que está sujo É, aí está porque o cara colocou agora Recente, então tem que passar aquela limpa Ai meu amor Bom, bora lá que eu vou mostrar para vocês agora Como está aqui dentro Vocês vão ver que está bem claro mesmo Dá para poder fazer altos vídeos de jogos Bom, bora lá Posso ligar? Posso ligar? Vira as costas E aí eu vou ligar E aí, pode virar, vira E aí vocês viram 3 2 1 Pode virar? Pode E aí? E aí? E aí? E aí? Não, 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 não E aí? O que vocês acham aí? O que vocês acham? O que vocês acham? Nossa, tá lindo Deixa eu ver como é que ficou só essa Essa daqui não vai ser essa Ai ficou linda essa daqui Gostou? Entra, 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 entra Essa aqui é a luz de descanso É a luz para poder quando quiser trabalhar Quiser ficar aqui de boa Liga só ela Bom, ele não tá finalizado ainda Tá? O quarto dele não tá finalizado Já foi o principal que foi as luzes O ar condicionado tá montado Precisa tirar aqueles fios aqui ainda Aqui nessa parede toda eu vou colocar isolamento acústico Que é aquelas espumas, entendeu? Falta prateleira ainda que vai ficar aqui atrás, né? Pra poder fazer o cenário, botar os brinquedos Aqui é o guarda-corpo Aqui é o guarda-corpo Que é o que tá faltando lá do lado, entendeu? É grandão, né? Parece que é desse tamanho do lado Mas sim, eu quero saber de vocês, velho Cadê? E aí? O que vocês acham? Eu adorei E aí, Paula? Fumaça, velho Dá pra... Como eu vou dar pra fazer os brinquedos? O que? O lugar ia ficar as luzes? Sim, sim, claro Já pensando, ó Aqui eu já botei três Pra poder clarear bem aqui Não, é que era pra ser uma lâmpada pra clarear ali, entendeu? Mas eu não sei Mas eu acho que você tá ligado Gente, eu não sei Se tivesse ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Sim, e aí? O que vocês acham? Aprovado? E aí, Manoel? Sim, é Nossa, tá muito bom essa iluminação Tá muito claro, né? Imagina aqui Nossa, dá pra fazer de qualquer hora Tô me imaginando aqui Fazendo outros jogos de GTRB Oh, meu Deus Calma aí, Mano Nossa Senhora Ainda vai ter um aparelho aqui atrás de ficar zica, mano Ó, é, amor Bota no chifre aqui, ó Barato Não tem chifre Mas já tô Tá de lua, é pra quê? É pra marcar seco e já tô seco Tá bem claro, hein? Agora eu imagino como é que deve tá ruim aqui ficar na frente desse computador de dia com essa janela Z Então, é como eu falei Com a espuma acústica que vai ficar aqui pra podendo ficar o eco E aí sim vai ficar pronto pra estrear um GTRP ou Minecraft entre outras Tchau Pode falar Colocar um boneco aqui Vou ligar daquele forno aqui Não, brinquedo vai ter demais, velho Vou botar uns brinquedos top assim, tipo Dragon Ball Z, aqueles brinquedos de gifãs Ei, mano, se vocês estiverem cegos aqui jogando, eles já virão ficar cegos antes da vida Eu tenho que avular, então... Pra quê? Pois é, mano, é porque eu queria, tipo, ah, se é pra gravar vídeo é por isso que eu botei essa de descanso Porque essa aqui é muito forte E aí quando estiver trabalhando também Liga Quando não quiser trabalhar, vem aqui, né? Não, mas eu tô falando assim, às vezes quando você estiver trabalhando só no PC e aí não quer, não tá gravando também é melhor pra essa, né? Exatamente Tá aprovado, né? Tá aprovado Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu trouxe o PC, ficou legal, a iluminação foi instalada e foi esse o resultado Lembrando que o quarto game tá 80% pronto Falta essas outras coisas ainda a ser finalizada Falta o guarda-corpo aqui ainda Enfim, e aí? Aprovado ou não tá? Fala pra mim, hein? Então é isso, tamo junto Deixa muito like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e fui! Tchau 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 Tchau